Não acenda a luz dentro do quarto Volto para os teus braços acesos de amor Deixei lá fora os meus fracassos Meus lábios contarão mil segredos Verdades do amor sem medo A mente delira, o peito suspira Tantos são os desejos num só beijo No espaço estreito do teu leito Dou amor, amor aceito Neste quarto sombrio É o amor, aquece o frio É abençoado por Deus Eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Não acenda a luz dentro do quarto Volto para os teus braços acesos de amor Deixei lá fora os meus fracassos Meus lábios contarão mil segredos Verdades do amor sem medo A mente delira, a mente delira, o peito suspira Tantos são os desejos num só beijo No espaço estreito do teu leito Dou amor, que amor aceito Neste quarto sombrio É abençoado por Deus Eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Mas eu sou um rei e sou escravo nos braços teus Eu sou um rei e sou escravo já Eu sou um rei e sou escravo já